A CIDADE Eu não reconheço As pessoas muito menos dessas no chão Tudo que importa é que eu cheguei na hora errada Mas ficaram tudo sem satisfação Cadê a paz? Cadê a vida? Cadê meu dia? Os mundos me dão a sensação Que eu vou, eu vou, eu vou No dia um dia Que eu vou, eu vou, eu vou Buscar minha paz O sol eu quase não vejo O céu é cinza, as estrelas brilham e vão Cadê a paz? Cadê a vida? Cadê meu dia? Os mundos me dão a sensação Eu vou, eu vou, eu vou No dia um dia Eu vou, eu vou, eu vou Buscar minha paz Eu vou, eu vou, eu vou Se inscreva no canal O sol eu passo e não vejo O céu é cinza, as estrelas brilham e vão Cadê a paz, cadê a vida, cadê meu dia? Os muros me dão a sensação Eu vou, eu vou, eu vou me vir um dia Eu vou, eu vou, eu vou buscar a minha paz Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Eu vou, 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 eu